Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 80,00 Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 80,00 Lançando! Essa arma que não... Ai, 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 ai. Deixa eu trocar de arma, porque essa M16A não sei o que aí tá muito ruim, velho. Isso é louco. Isso é louco, cachoeira? Isso é louco, cachoeira. Ah, mori de novo, ô, Mestre. Mori dez vezes já, cara. Pô, Mestre. Pô, Tracy, com a gente que eu tô gravando, tu não vai matar ninguém, Tracy? Pô, Mestre. Pô, falei que tu jogava melhor que eu, Battlefield, Tracy. Ah, tu falou agora, né, cara? Você avisou agora, pô. Eu deveria ter falado o Mestre do Battlefield aí, ó. Ô, cara aqui, 3-5, ô. Tomara que mora aí, ó. Ah, pô. Morri. Mestre. Tomara que charomba aí. Pô, vocês não me ajudam, velho. Caralho. Olha lá, você tá perdendo lá, ó. Ô, cara aqui. Ô, cara aqui, 3-5. Vai morrer pra minha frag. Morreu. Tem cara aqui, 3-5, tem... Ah, não. Nossa, cara. Esses caras H aqui que atuam. Começa a atirar lá, mira. Vai lá no... No céu, velho. Ah, tô em primeiro do time lá, hein. Não me diga. Ah lá, disse. Já disse. Que coisa. Ah, não. Quem morreu aqui, ó. É o Info, acho. Não me diga. Eu tô vivo, caralho. Já disse. Que coisa. Caralho. Charly, e o Battlefield Hardline, Charly? Tira do cu aí pra não poder jogar. Não, mas tu não tem parceria lá de 3 jogos, hein? É, mas... Cara, aí, pra ter uma bunda aí, eu tenho que tirar daí de dentro. Ah, que... Pegou 3 jogos. Matei lá. Pegou o cara aqui, Charly. Tirei o cara lá da torre, lá, hein. Muito boss. Boa. Boa, galera. Eu quero estar divulgando um canal de Battlefield Brasil... Battlefield não, é... Max Payne 3 Brasileiro, é Infobar Games. Melhor conteúdo de Max Payne 3 do YouTube, velho. É isso aí, galera. Se vocês quiserem ver um cara chegando ao level 50 do Max Payne 3, é só ir lá no meu canal. É tudo pra vocês, meus inscritos fiéis lindos. É tudo pra vocês, meus queridos inscritos fiéis. É pra vocês. Puta. Mas eu vou morrer 3-5, vou morrer 3-5. Se tu for morrer, que mora de amor. Matei, matei. Que mora de amor. Eu matei o Garden Hall Games 3-5. Que isso, velho? Garden Hall Games. Loucuras de gameplays? É, esse mesmo. Nossa. Ele deu joinha a partida aí. É isso aí. Isso mesmo. Forte abaixo, meu amigo. É um inscrito dando join, galera. É isso aí. A participação de todo mundo. Isso aí é inscrito fiel, cara. Toda hora dando aquele apoio aí que nem vocês fazem aí. Baster. Baster. Não, eu não vou morrer 3-5. Vou morrer 3-5. O cara tá me atirando aqui. Matei, morra de amor. O cara aqui 3-5. Morra de prazer. Tá tirando uma amiga aqui, cara. Tu me assustou, velho. Tu me assustou. O cara lá em cima 3-5. Porra, esse cara não morreu? Caralho. Tem um cara lá em cima, velho. Mataram, acho ele. Calma. Calma. Olha o cara aqui. Calvou o parceiro. Recuperei bem agora, hein? Olha a jogatina. Vamos lá, vamos ganhar. Quem que roubou meu kill aqui, velho? Infobar matou o cara ali com... Ah, esse sniper, esse sniper, esse sniper, esse sniper, cara, esse sniper. Eu te salvei, cara. Salvei lindamente. Do a morte. Tava 7 pontos pro cara morrer. Do a morte sinistra. Aqui, aqui. Ó, 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 você vacilando aí, ó. Matou, ó. Cadê você não com a abertura? Calma, vou te salvar. Tem um cara, ele tá matando. Ele tá lá ainda, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Eu vi, mas eu tô com pouca vida. Calma aí. Que morra. Vou tocar a parada aqui. Que prazer. Eu tô sem munição, cadê? Morri nas costas. Eu acertei o cara, o cara me mata lá, esse machine gun lá, né? Morra que lá, mano. Caralho, não mataram esses caras. Ele matou eu. Vamos lá, falta pouco, falta 4 aqui o Panela tem pra tá aí. Pegar Moab aí? Pegar Moab? É só... Pra nós ganhar o jogo, é só 3, 5, 7, 8 não jogar. E eu, né? Olha ali, cara, olha. Eu vou te lagar só, esse cara. Olha lá, ó. Porcaria, tá, mano. O único que tá em segundo lugar do time, hein? Esse cara aqui é ruim também? É ruim, velho. Pô, tu falou que era boa ali, cara. Agora tá ruim, agora tá ruim. Mudou de opinião de uma hora pra outra, não. Porra, não tem jeito de mudar de opinião, cara. O cara aqui. Vê se eu tava num lugar, depois vai pra outro, né? Porra, me salvaram, me salvaram lindamente aqui. É o mestre, né? Se não sou eu, quem vai te salvar. Pô, eu tô com pouca vida, cara. Preciso de vida. Peraí, atrás da kit médico. Tem um cara aqui em cima. Tem um cara aqui em cima. Ele precisa de vira. Manda um x-salada pra ele aí, gurizada. Peraí, peraí, peraí. É, traz. Peguei, x-salada, x-salada, x-salada. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Matei e morri. Matei e morri pro outro lado, lá do lado. Tem um cara, tem dois aí, ó. Onde é que tu tá aí? Ó, recuperei, tô 15 barra 6, né? Vamo lá, Fernando. Mata os cara aí, Fernando. Fica negativo, vou mostrar tua tela piscando lá. Da onde, cara? Agora tô recuperando aí, bá. Ó, tem um indo aí, tem um indo aí, tem um indo aí, Roger. Aí, caralho, tá matando. Eita, porra. Salva o cara aí. Puta, tinha dois, cara. Um de cada lado. Ai, 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 ai. Quase que o cara me mata. Deixa eu carregar. Cadê os caras? Cadê os caras, Fernando? Cadê a carazinha aqui? Largar uma galinha de fumaça dele, ó. Tem um parceiro nosso quase morrendo. Ele até está ali dentro. Batei. Cheguei e metei na cara mesmo e já era. Porque aqui é... Trava o cara aqui. Trava de elite no bagulho. Tá o teu parceiro aqui. Ai, ai, cara. Eu tô morrendo. O que que tá me matando aqui? Ô, gás, pô. Caralho. Ih, não tô enxergando nada. Esse gás tá me atrapalhando aqui. Ai, ai, ai. Ô, cara, vem. Ai, porra, vem com essa bagaça aí, cara. Salveu o cara ali. Ele me tocou esse negócio de novo. Tô quase morrendo. Tô quase morrendo. Cadê? Você tá vindo aonde? Ah, nem sei. Eu tô com um gás na cara que não dá pra enxergirar quase nada. Eu não devo voltar aqui. Ó, lá, lá. Outro lado. Outro lado da ponte. Fernando, esquerda, 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 esquerda. Lá, ó. Calma, eu tô dando a volta aqui, ó. Ah, acabou minhas balas, tio Info. Putz. Deus caro, velho. Ajuda aí, 3-5. Falta 4 kills pra nós empatar, velho. Ainda? É. Ó o cara campeando aqui, matei. Putz. Pensei que ele não já tinha ido recuperar. Não, não, eu vou morrer. Tem um sniper me atirando. Morreu. Morreu, morreu. Info, morreu. Aí vai, corre, corre. Ó o café na volta aqui, ó. Ninguém viu o carinha aqui. Ah, morri pro sniper, velho. Ah, o cara fica deitado campeando. Vai se ferrar. Tô 17,7. Pô, ele pagou 60 reais, ela na peste, ninguém me desbegar, ele tem o direito de... De camperar ainda a mente. Tinha, ó, os caras estão espotados aí, ó. Tem granada ali. Ó, matei. Ai. Ai. Na hora que eu fui salvar, o cara morri. O cara morreu. E carrega. Ah, que que foi isso, cara? Porra, onde que esse cara tava? Onde que ele tava? Lá atrás da ponte, lá. Putz, ele tá quase fora do mapa, velho. Ah, mentira, 3-5. Que putz, mano. Ô, salveu aí. Ah, velho, quase que eu mato o cara ali, velho. Aqui demora pra voltar, falta 4 kills pra nós empatar. Só falta 5. Vai, vai, cadê os caras, velho? Quem morreu aqui, hein, por bar? Morri. Olha lá o cara, velho. Olha o cara não morre. Pela puta. Fico 27 de vida. Ah, mano, o cara nasce aqui atrás de mim, vai. Porra, aí é foda, velho. Porra, esses bolos são muito bugados, cara. Eles tão aqui atrás, ó. Ó o cara aqui. Matei. Mais um, tinha mais um aqui, velho. Deixa eu dar a volta aqui no respawn. Cadê o cara, velho? O cara tava aqui. Ah, morri, cara. Como é que esse cara pegou essa ACW era aí? Não sei, eu já vi uns caras com essa arma aí também. Tem um cara aqui atrás de mim atirando. Ó o hipfire. Ah, mentira. Nossa, você já apareceu do nada, velho. Eu não acertei nem um tiro no cara ali, velho. O cara tá lá atrás, lá no respawn nosso. Dá pra chegar, dá pra chegar. Falta pouco. Vai empatar. Vou salvar um parceiro aqui, ó. Ah, o cara nasceu atrás do Trescinho. Vou te salvar, Trescinho. Salve-me, salve-me, por favor. Salve-me, o cara tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ah, mori de novo, cara. Pro mesmo cara, velho. Mataram, mataram. 101 a 103. Bora, bora. Só tem que ver onde é que tá aquele sniper. Essa partida aí tá parelho, hein, cara. Tem um cara aqui. Ó o cara aqui. Matei. Tem outro lá matando. Ah, morri. Morri lá do lado, Trescinho. Salve-me. Não tô de médico. Ah, Trescinho. Porra. Ó lá, o cara matou quatro, matei ele três, velho. A gente tá perdendo. Tem cinco caras aqui. Ah, na hora que eu precisava, o cara nasceu. Porra, nunca posto o BF. Quando a gente posta, a gente vai perder. Pô, tá, né. Bananá. Matou. Dos caras, velho. Que eles tão vindo aqui, ó. Ah, mano. Isso é brincadeira, isso, velho. Ó o cara ali, matei. Chupa aí, trouxa. Deve um shot nele ali e matei. O cara aqui. Ah. Ah, tem três. Ah, morri, velho. PP 90, matou. Armário? Que porra, velho. Ah, os caras tão conseguindo abrir essas armas aí, velho. Não sei, aquela armário lá é a última arma da... Das assaltes que liberam. Ah, esqueci dela a campanha. Tem que jogar a campanha. Ah. O cara aqui. Tá passando lá de pistola. Tem um cara lá atrás de mim, velho. Matei, matei, matei. Chupa aí, trouxa. Chupa. Acho que foi da campanha. Nasceu o outro aí, nasceu o outro aí, Rod. Cuidado, atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Matei, matei. Ah, esse cara de... O meu kill. Tomei 80 de assist ali naquele ali. Tem um cara aqui, ó. Tô esperando voltar a minha vida aqui. Deixa eu carregar. Ah, tem cara aí. Tem um cara aqui, cara. Mataram? Matei. Matou, matou. 3, 5, matou. O cara nasceu lá dentro, velho. Que porra. Cadê os caras nascendo aqui? Ô, vocês tão fazendo spawn trap aí, né, cara? Não, eles tavam fazendo. Não, vamos postar um vídeo de spawn trap aí, né, cara? Pô, vamos postar, velho. Ó, um vindo aí, vindo aí, vindo aí, vindo aí. Matou? Falta 5 kills, cara, pra nós alcançar eles, velho. Cai, ó, o sniper. Pra minha vida voltar. O sniper tá camperando em algum lugar aqui. Ah, velho. Esse cara tá muito chato com essa AKM aí. Double kill? Double kill, rapaz. Vai, falta 3 kills aí, ó. Ah, bem que podia nascer na minha frente os caras aqui agora, né? Eu acho que eles vão nascer daqui, ó. Nascer um lá atrás. Ai, 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 ai. Ele nasceu aqui. Cadê? Ai, o cara tocou um fogo em mim ali. Ô, cara lá. Atira. Mataram. O cara lá. Mano, falta 2 e a gente já empata, hein? 1, agora. Vai, bora lá. O cara aqui na minha frente. Morri. Matei. Ah, não, o Loki. Ficou, ah, não, o Loki. Cadê os cara? Cadê os cara? Tem cara aqui, velho. Gardenal. Games loucuras. Acabou de morrer. Ai, vou morrer. Vou morrer 3, 5. Caralho. Viramos, hein, viramos, hein, viramos. Puta. Aí, viramos. O cara aqui em cima. Matei o campeirante. Matei e morri, velho. Ah, tinha um campeirante embaixo. Vai, a gente virou? Viramos. Tá por um também. E o paralelo é duro, né, cara? Tá por um, tá por um. Vixe, empatou agora. Bora lá. Tem cara nascendo aqui, ó. Deixa eu salvar os parceiros aqui. Ó, o cara aqui. Ah, eu mirei, eu vi o cara do lado ali e não deu tempo de virar pra matar ele. 3, 5. Tô jogando mal, 3, 5. Ah, cara. Incrível. Quando o mestre diz que tá jogando mal, ele tá arregaçando esse bicho. É. Ele não chorou nem uma vez, rapaz. Olha aqui. Virada. Quer? Tira essa merda aí, tchau. Olha lá, olha lá, olha lá, fundo. Aonde? Lá na... Eu só achei o cardinal uma vez até agora. Tem cara aí, matem, ó. Matou. Matou no coquetá molotov ainda. Tem que ver o vagabundo atirando daqui, velho. Ai! Comeu um tiro. Ai, caralho. Que nem era ninguém, né? Esse cara tá lagado, velho. Eu tô lagado. Olha isso. Olha, ai, ai, ai. Morri, velho. Oi, sniper é muito camper, cara. Porra. Foi o cardinal ainda, eu acho. Não, foi o Benana King. Banana. Banana. Pô, a gente tá perdendo. Ô, Papa. Ô, G, Papa, matou. Papa? Papa. O cara... Papa, Papa. A pauta? Que porco. Caralho. Vou matar o cara na pistola aqui, ó. Olha. Ai, mentira, velho. Eu fuzilei o cara. Pô, não. Não tá gravado aí, velho. Pô, nós tinha... Caralho. Tem uns caras do nosso time aqui camperando aqui, velho. Não vai matar ninguém desse jeito. Ah, agora já tá nove kills de diferença, velho. O cara nascendo atrás aqui, ó. Ih, alguém me salvou. Caralho. Olha ali, velho. Só tô morendo, cara. O cara aqui na minha frente, matei. O cara me matou com uma arma de choque, cara. Passei de level, hein. Ah. Olha, Lask. Caralho, tô morrendo demais, velho. Olha lá, morri dezesseis vezes já. Ah, nós vamos perder. Três, cinco, dez kills já de diferença. Fudeu. Eu não mori pra caralho agora, né? Cadê esses caras? É, vai tirar o meu time do time e acabar. Pô, Charlie, que merda é essa, velho. Merda é esse o quê, caralho? Porra. É, Malu. Tá falando aqui. Ah, olha só, cara. Cara, que arroba eu tô dando, velho. É impossível. Alô. 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 O negócio tá ruim, hein. Pô, só botar esse alterador de voz. Não, foi a coisa sem querer aqui. Ó o cara aqui, velho. Caralho. Tem todo mundo ali, Fernando. Toquei a granada. Ah. Porra. Uh, peguei o cara da frag. Chupa aí. Sai. Estou encurralado. Ih, pô, baguei. Ah, é que isso, velho. Eu mori 10 vezes seguido, cara. 10 vezes seguido, velho. Juro pra ti, cara. 10 vezes seguido. Ih, o Fernando tá piscando 12 barra 20 lá. Mas eu mori 10 vezes seguido, cara. Eu que fudi o time aí. Eu tô 21, 21, porra. Essa diferença aí foi eu que fudi, ó. Ah, roubaram meu kill, aqui. É, meu tem que ter ficado parado sem fazer nada, hein, tem sim. Claro que era, eu tinha falado isso aí, né. O cara aqui. Bateu. Ah, morri pro sniper. Puta, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Pô. Não foi o último, amor. Não, não foi. 39 barra 19, 35. Se você quiser aquele favorito, aquela putaria toda, você já sabe, se inscreva no canal aí. No meu, de preferência, um dos outros, não se inscreve em nada. E é isso aí. Valeu, falou. Lembrando que Mexico M13 é no canal do Inscre. Pô, eu quero mandar um forte abraço aí pro pico do Himalaia lá, ou como é que é o nome do cara lá. Zé Graça? Pode mandar abraço aí. Zé Graça, Zé Graça. Zé Graça tá aí ou não? Cadê o Zé Graça aí? Existe ainda esse canal, hein? Cadê o Zé Graça aí, cara? Zé Graça, pô. Pô, tá sentindo o maco, cara. Liga o Zé Graça aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo aí de Battlefield. Falou, galera. Falou. 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 Falou.